Dá glória a Deus aí, igreja! Amém! Louvado seja o nome do Senhor! Queridos, nós queremos receber nessa noite com muita alegria! Porque foi o Senhor que preparou esse dia. Tava nem na programação, mas a gente deu um jeito, um rebulh santo aí, e ela chegou até aqui. E nós vamos, né, com muito carinho trazer aqui, você vai receber com aquela salva de palma, essa mulher de Deus, essa mulher que o Senhor colocou na minha vida, que tem feito toda a diferença aí na minha caminhada, e eu quero chamar ela aqui nessa noite, porque Deus vai usar ela poderosamente. Então, queria que vocês recebessem com muito amor a missionária Raquel Lima! Gente, ela não veio só. Ela veio com a bebê de seis meses, que está ali atrás com a Cris, mas ela não perde tempo de falar dessa palavra, de proclamar esse evangelho, né, com bebê, sem bebê, mas estamos aqui. Porque ela foi separada nesse tempo para ser luz e para ser essa voz de esperança para a vida de muitos. Que o Senhor possa te usar, amiga, poderosamente. Eu amo muitíssimo você, você sabe disso, e a gente está feliz demais em lhe ter aqui. Glória a Deus, a paz do Senhor. Amém! Quem está feliz por estar na casa de Deus? Só quatro irmãos. Quem está feliz por estar na casa de Deus? Melhorou, aleluia! Olha para quem está do teu lado e fala que bom que você veio. horrível do jeito que você falou, melhora isso. Fala com mais ânimo, fala com mais alegria, fala que bom que você veio. Isso, que coisa boa. Ellen, já te vi. Deus abençoe. Que honra poder estar aqui na Igreja da Liberdade. Eu confesso que eu estava com saudade de vocês. Esse negócio de a gente se ver uma vez por ano não está dando certo, não. a gente vai ter que arrumar uns outros feriados, algumas coisas. E eu trago um abraço da minha igreja, dos meus pastores, pastor Silas Malafaia, filho, pastora Raquel Malafaia, dessa igreja tão bendita, para a pastora Andréia, obrigada minha amiga pela honra do convite, a mamãe tão linda, tão ungida do Senhor, Deus te abençoe, mulher de Deus, ao pastor Ezi, que é um amigo querido, Deus te abençoe, viu? É uma honra poder desfrutar da amizade de vocês e é um presente de fato e verdade estar aqui. Pensa na alegria do meu coração. No último dia, que a gente considera de carnaval, o Senhor me deu esse presente de poder compartilhar do amor dele aqui essa noite. Amém? Abra a tua Bíblia comigo. Há uma palavra do Senhor para a nossa vida e o Espírito Santo me fez lembrar. Livro de 2 Samuel, capítulo 23, versículo 11 e 12. Eu estou na companhia da Cris e da Ana Bela. Fica de pé aí, Cris. O povo te vê, a belinha de seis meses, aleluia. Está ali adorando a Jesus. doida para dormir, mas vai segurar mais um pouquinho, em nome do Senhor. E o Senhor tem abençoado a minha casa e a minha família. Amém? Você achou aí, 2 Samuel 23, 11? Dá um lá maior para mim aí, profeta. Você é lá maior? Vocês sabem que eu peço o tom porque eu acho chique, né? Eu acho lindo. Dá um si. Digno dessa canção, só tu és Senhor. Você trouxe a adoração ou deixou em casa? Já acabou? Digno da minha vida, Ah, eu sou Teu. Ah, Senhor, toca no restante da banda para subir aqui. O nome que é sobre todo é o Teu. Eu não sei você, mas eu vim entregar a adoração para Ele. Oh, fonte da minha vida, Tu és Jesus. Ah, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável, abra os meus olhos e mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor. Pega as Tuas mãos e diga que Ele é santo, vai. Santo, és incomparável, oh, Senhor, a Tua santidade nos constrange. Abra os meus olhos e mostra que Tu és e enche o meu coração do amor. Eu vou construir. Eu vou construir, diga. Eu vou construir. Faça essa aliança com Ele essa noite. Tu és meu fundamento. Tu és meu fundamento. Eu vou construir. Eu vou construir. Somente em Ti. Não vou ser. Eu vou construir. Eu vou construir. Eu vou construir. Somente eu te amo Diga o meu consulinho, diga o meu consulinho Eu vou consulir a minha vida Tu és o meu mundo A meu cor que eu vou Na morte venceste O mel do roubeste A culpa vazia Agora está Pega as tuas mãos e declara isso Oh, oh, oh Pois ressuscitaste Ele não está morto, não, 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 não És invencível Inequilibrável Eu é o reino Acima de dor A morte venceste, diga A morte venceu A tumba vazia Agora está O céu te adora Proclama Pois ressuscitaste Ao terceiro dia E ele já chegou aqui És invencível Incomparável Incomparável És poderoso Hoje e pra sempre Eu é o reino Oh, oh, oh Chegou Acima 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 Só igreja Poderoso este nome É Rasga sua alma Rasga sua alma Diga pra ele O nome O nome Poderoso este nome É Maior que tudo Ele é Poderoso este nome É Nome Poderoso este nome É Poderoso este nome É Diga Isso Enquanto você declara o nome dele Ele vai renovando as tuas forças O nome dele É Maior O nome dele É Maior Nome De Jesus Poderoso este nome É Nome Diga isso Poderoso este nome É Nome Enquanto você repete isso Ele vai te renovando Este nome É Nome Pegue as tuas mãos E declare isso Poderoso este nome É É Isso Vamos Poderoso este nome É Nome Oh meu Deus do céu Oh Poderoso este nome É Nome Oh Poderoso este nome É Nome O nome O nome que está acima de todo nome Pelo qual Todo joelho se dobrará E toda língua de confessar Jesus 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 O nome que está acima de todo nome Ele é o alfa Ele é o ômega Ele é o início Ele é o fim Ele é tudo Ele é tudo Se você reconhece a grandeza do nome Ele Diga as tuas mãos Diga a palavra de amor Para Ele Essa noite Você não precisa de uma canção Você não precisa de instrumentos Fala para Ele o quanto você o ama Diga para Ele que você está aqui Por causa dEle Por causa do seu nome Poderoso este nome É Nome Poderoso este nome É Se você reconhece isso Aplauda aí Ao nome daquele que é digno Ao nome daquele que é digno Nós te adoramos Jesus Não estamos aqui por outro motivo Senão por tua causa Jesus Jesus Fica à vontade para adorá-lo Aproveita que está em pé Pega a sua Bíblia aí Esse senta e levanta Evida varizes Aleluia Oh Bendito é o teu nome Jesus Pega a tua Bíblia Pega a tua Bíblia Fica em pé Isso Isso Segundo a Samuel capítulo 23 Diz assim a palavra do Senhor Versículo 11 Depois dele Samá Filho de Ajé O Ararita Quando os filisteus Se ajuntaram Em Leí Onde havia um pedaço De terra Cheio de lentilhas E o povo fugia De diante dos filisteus Este pois Se pôs no meio Daquele pedaço de terra E o defendeu E feriu os filisteus E o Senhor Pensou no que iria fazer É isso? Oi? E o Senhor Deu apenas uma ajuda Foi isso? E o Senhor Operou Um grande Livramento Olha pra quem tá do teu lado Diga pra ele É noite De livramento Fala é noite De posicionamento Fala é noite De uma nova postura Fecha os teus olhos Coloque a tua mão no coração Pai no nome de Jesus O que acabamos de ler agora Foi a tua palavra E a mesma diz que o Senhor vela Cuida Da palavra que sai da tua boca Até que ela se cumpra A nossa oração em fé Nessa noite É pra que a tua palavra Se cumpra aqui Tua palavra que é poderosa Pra curar Pra libertar Pra transformar A tua palavra Que faz na vida de alguém O que homem nenhum Teria capacidade de fazer Pai eu oro Crendo porque eu sei Que tu podes O Senhor pode tudo E nenhum dos seus planos Nenhum dos seus propósitos Podem ser impedidos Glorifica o teu nome aqui Por intermédio da mesma E nós devolveremos a ti Honra Glória E louvor Que é teu E a ti pertence Faça Senhor Aquilo que tá no teu coração Fica à vontade Essa noite Pra curar Salvar Libertar Renovar Transformar Ô Senhor O povo é teu Eu sou tua Somos instrumentos Nas tuas mãos E estamos aqui Por causa Da tua palavra Por intermédio dela Faça aquilo Que lhe apraz E nós devolveremos A glória e honra Que já te pertence Em o nome do teu Filho amado Jesus Cristo Se você concorda E acredita Diga amém Amém Já se assente Adorando aí Vai Eu disse Se assente Adorando Vai Eu não vou demorar Acredito que até meia noite A gente termine Quem deu glória Vai ficar sozinho Porque eu vou embora Aleluia A Bíblia diz No livro do profeta Samuel No capítulo 23 Está falando Acerca dos valentes De Davi E eu não vou Entrar nesse Nessa questão Por causa do tempo Mas a Bíblia diz Que Quando Davi Fugia De Saú E se escondeu Na caverna De Adulão Se uniram A Davi Toda sorte De homem Desprezado Depressivos E covardes A Bíblia diz Que então Davi Vai fazer Desses homens Valentes Todas as vezes Que eu leio isso aqui O Espírito Santo Me diz Raquel Davi não fez De fato Deles valentes Davi só reconheceu A identidade Que eles já tinham Eu não sei Quais são Ou quem é O tipo de pessoa Que caminha Do teu lado Mas eu também Sei Que existem pessoas Que enfrenta isso O que Raquel De caminhar Com pessoas Que diminui Que ao invés De ajudar Atrapalha Que ao invés De levantar Derruba Que ao invés De animar Diminui Depressiva Deprecia Perdão A Bíblia A Bíblia diz Que Davi Anima-os E todas as vezes Que eu leio isso O Espírito Santo Me diz Raquel Existe um tempo Em que você De fato Caminha com pessoas Que se você Pudesse escolher Não caminharia Mas também Existe um tempo Onde o céu Arranca essas pessoas Do teu caminho E põe Para caminhar Contigo Gente que reconheça A tua verdadeira Identidade Olha para quem Está do teu lado E fala Deus vai botar Perto de você Pessoas Que te reconheçam Como você é Fala Você não é O que você está vivendo Você é valente Não, não fala Com essa cara Não, fala com a autoridade Diga Você é valente A Bíblia diz Que Davi Faz deles Os seus valentes Treina-os Prepara-os E agora Eles se tornam Um exército Forte E respeitado Os camaradas Que eram desprezados Da sociedade Agora por onde Eles passam Eles dizem Ali vai Valente de Davi Ali vai Um soldado Respeitado Eu não sei O que você Tem enfrentado Mas Deus te trouxe Aqui para te dizer Que está mudando O teu codinome Na sociedade Ninguém vai mais Te reconhecer Pelo teu passado Ninguém vai mais Te reconhecer Pelos teus erros Ninguém vai mais Te reconhecer Pela família Que você nasceu Ninguém vai mais Te reconhecer Pelas situações Que você foi envolvido Ou até mesmo Por atitudes erradas Que você tomou Deus te trouxe Cada um desses três Cada um desses três Tem experiências Incríveis com Deus O versículo diz assim Que antecede O versículo 10 E depois dele Samá Perdão E depois dele Eleazar Filho de Dodô Filho de Aiô A Bíblia diz Que esse camarada Ele vai enfrentar Os filisteus E ele lutou Com tanta força Com tanta entrega Que ao fim Da peleja Sua mão Ficou apegada A espada Colada A espada Aí os versículos Mais a frente Que nós acabamos De ler Diz assim Depois dele Dele quem Raquel? Eliasá Vem Samá Existem algumas lições Que eu aprendo Nesse texto E eu quero compartilhar Contigo essa noite A Bíblia diz Que a prática Dos filisteus Era a seguinte O povo de Israel Plantava Regava Cuidava Da plantação Não permitia Que os bichos Comessem a semente E Quando chegava No tempo Da colheita Os filisteus Vinham E tomavam Como assim Raquel? É Eles vinham No tempo Da colheita E essa prática Se tornou Algo repetitivo Em todo o tempo Em que A semente Estava germinando O inimigo Não vinha No tempo Em que a semente Ainda estava Embaixo da terra O inimigo Não aparecia Mas quando chegava O tempo Da colheita Já era Já era Uma prática Normal Para eles Já era Algo Que os filisteus Faziam Como diz o carioca Com o pé Nas costas Eles não tinham Preocupação Eles não tinham Medo Eles não tinham Problema nenhum Em fazer O que faziam Prendo aqui E eu queria Que você Guardasse Na tua alma Quem está Comigo Diga amém Quem quer viver Um tempo De expansão Só três irmãos Quem quer de fato Viver um tempo De expansão Então você Precisa aprender Uma coisa O que Raquel? Imite O comportamento De pessoas Que venceram Ou estão Enfrentando O mesmo nível De guerra Que você Você sabe Qual é o nosso mal? O de vocês Não Só dos crentes Da minha igreja Está enfrentando Guerra E vai pegar Conselho Com gente Que nem processa A mesma fé Está enfrentando Guerra No casamento E vai buscar Conselho Com pessoas Que não acreditam Mais na família Está enfrentando Guerra com o filho E vai buscar Conselho Com gente Que já desistiu De filho Uma vez Uma certa irmã Chegou para mim E falou Raquel Eu queria um conselho Logo para quem? Para mim Eu respirei E falei Pai, fala É que eu Entreguei Meu filho Na mão de Deus Falei Oxi Melhor coisa Que a senhora fez Minha mãe Uma vez fez isso Menino Deus foi matando Todos os meus amiguinhos Foi uma coisa de doido Eu disse para minha mãe Vou desviar Não quero mais Jesus Morreu um Morreu dois Quando morreu o terceiro Estava eu lá na igreja Com a Biblia na mão Aleluia Ela disse Não, mas eu entreguei Na mão de Deus E eu não oro mais Falei Aí já é loucura Minha irmã Aí a senhora Já não está bem Falei Porque o fato De você entregar Na mão de Deus Você está reconhecendo Que ninguém cuida melhor Do teu filho Do que ele Só que com Deus É assim É um trabalho Em dupla Você ora E ele cuida Você ora E ele livra Você ora E ele guarda Você ora E ele salva Olha para quem está Do teu lado Falar com você E Deus É um trabalho Em dupla É Você está enfrentando Um tempo de afronta Você precisa Caminhar com pessoas Que tem o mesmo nível De fé que você Ou que está enfrentando A mesma guerra Ou que no mínimo Já venceu E tem uma palavra Um testemunho Na boca Para te levantar Para te animar Para te encorajar Tem alguém que vai Expandir esse ano Tem? Tem? É por isso Que algumas pessoas Param no meio Da caminhada É por isso Que alguns crentes Desistem Por que Raquel? Vai buscar conselho Com gente que não tem Nada para acrescentar Vai buscar conselho E exemplo de gente Uma vez Esses dias A moça me perguntou Na caixinha E pergunta Missionária Por quem que a senhora Está torcendo no BBB? Falei Ah diabo Sai dela Falei Minha irmã Deixa eu só te falar Uma coisinha Eles estão dentro Daquela casa Com um projeto Que fizeram Executando um projeto Que eles fizeram Para esse ano Aí eu vou perder Três meses Da minha vida Sentada Assistindo alguém Executar o projeto Deles ao invés De estar fazendo O meu Eu falei Para ela Falei Aquilo lá É o sonho Deles Eles estão Vivendo o sonho Deles E você está Sentado Assistindo isso Aí depois Quer dizer Que Deus Não faz Que Deus Não é bom Que Deus Prometeu E não cumpriu Catuca esse crente Que está fingindo Que não é com ele Fala o que Deus Está falando É que esse ano Não Não fala não Grita por causa da máscara Fala o que Deus Está falando É que esse ano Se você quer expandir Vai ter que andar No mesmo nível De alguém Que já venceu Ou que está no caminho Para a conquista Oh meu Deus do céu Se eu fosse você Aplaudir o nome dele Aí Não Raquel Não tem nada a ver É Então em dezembro Tu me conta O que te acrescentou Esses três meses Sentado Assistindo essa porcaria Graças a Deus Aqui não tem ninguém Que assiste Só na igreja Primeira coisa Para quem quer expandir Melhora meu retorno Aqui homem de Deus Emite Emite não Porque não é Não é ticket Emite Comportamento Postura De alguém Que já Que já Segunda coisa A Bíblia diz Que o inimigo Vem Para roubar A colheita Satanás Não está preocupado Com teu plantio Ele está preocupado Com a tua Colheita Quem aqui Já viveu isso Não precisa nem Levantar a mão Raquel Eu ia pegar a chave Já estava tudo certo E de repente Deu tudo errado Raquel já estava Tudo certo Já estava tudo Combinado Raquel Eu ia contar o testemunho No próximo culto De repente Porque o inimigo Porque o inimigo Ele é astuto Ele é inteligente Bobo é quem pensa Que ele não sabe Não Raquel Diabo Não sabe Ele faz um projeto Um plano Em cima de uma mesa Eu penso assim Desde a hora Desde a hora que você Vai dormir A hora que você Acorda Ele sabe De tudo É por isso Que as vezes Você se distrai E toma uma rasteira E não sabe De onde veio É o diabo Que não dorme Não sai de férias Não viaja No carnaval Não Raquel Não A gente descansa Ele não De tempo em tempo No tempo da colheita O inimigo vinha E roubava Raquel Era muita coisa? Não A Bíblia diz Que era um pequeno Terreno Só que tem um porém Ele estava Ele estava Ele estava É por isso Que você olha Para si E diz Senhor Por que tanta perseguição? Quem sou eu? O que eu tenho Para acrescentar? Por que que Alguém me inveja? Por que que Alguém fofoca? Por que que O diabo se levanta? Por que que O inimigo quer me matar? Eu sou tão pequeno Eu não tenho nada Eu sou tão Menor Ao que ele deseja É que você se esqueceu Que você é pequeno Mas está Parece que Ninguém te dá nada Mas você está Não nasceu Numa família Na verdade Nasceu numa família Improvável Pertence Uma família Improvável Mas ao contrário Do que pensam Você está Alguém olha Para você e diz Aquilo ali Não vai dar Para o que presta Fulano não vai dar Em nada Ciclano não vai crescer Bertano vai ser igual A mãe Fulano vai ser igual O pai Só que eles não sabem Que como filho de Deus Você está Olha para quem está Do teu lado Fala Esse é o problema Do inferno Fala Eu até estou Enfrentando luta Eu até sou pequeno Mas eu estou Só quem está Cheio aqui Levanta a mão E se expressa E A Bíblia diz Aleluia Que o inimigo Vem Para mais uma vez Roubar a colheita Só que nesse dia Alguém acordou Decidido Catuca quem está Do teu lado Depois passa o quingel No cotovelo Fala para ele Eu acordei assim hoje Ah não Que essa cara Tu não acordou decidido não Mostra para o inferno Fala assim para ele Eu acordei assim hoje O negócio era o seguinte Já estava tudo certo Os filisteus vinham O povo fugia Eles tomavam a colheita E o povo de Israel Plantava De novo Já estava tudo certo Já estava tudo combinado Não tinha o que fazer Os filisteus tinham as melhores armas A quantidade do exército Era mil vezes maior Então eles estão pensando Que de fato Não tem como enfrentá-los Só que nesse dia Alguém acordou Revoltado com o inimigo Olha por cima do teu ombro Fala para quem está do teu lado Cuidado comigo Que eu acordei assim hoje Alguém acordou Revoltado com o inferno Imagina comigo Todo mundo correndo Porque alguém gritou Lá vem os filisteus O combinado era correr também O combinado era se esconder também O combinado era plantar em outro espaço Em outro terreno Só que dessa vez Alguém pegou a espada E disse Eu não vou correr Eu não vou fugir Eu não vou me esconder Pastor Augusto Eu não vou Eu não vou permitir Que façam comigo Com a minha casa Com a minha família Aquilo que eles bem querem Tem pessoas aqui Que de tempo em tempo Vivem situações Repetidas Você não está aqui a passeio Foi o céu que te trouxe Essa noite Eu disse que você não está aqui a passeio Foi o céu quem te trouxe Aqui essa noite Para te dizer Para te dizer que é Deus O teu Deus está te dando graça Para que Raquel? Para permanecer posicionado E mandar um recado para o inferno De que dessa vez Não Dessa vez Dessa vez Dessa vez Dessa vez A Bíblia diz assim Há uma graça de Deus Há uma graça de Deus aqui Essa noite A Bíblia diz Que enquanto Você vai correr E você vai correr E se esconder Sabe por que você Entrou esse ano De 2022 Cheio de gás Cheio de ânimo Cheio de fé E nós já estamos Indo para o mês de março E você está dizendo Raquel Eu quero saber Onde está aquele ânimo Aonde está aquela fé Aonde está aquela expectativa É o inimigo Da nossa alma Que está te ameaçando Dizendo que vai roubar A tua colheita Só que pega a tua espada Aí Pega a tua espada Aí na tua mão Vai Pega a tua espada Aí E manda um recado Para o inferno Dessa vez Dessa vez Dessa vez Tem gente aqui Que se fosse dado O microfone Oh Aleluia Iria dizer Raquel Você não tem noção Do que eu tenho enfrentado De tempo em tempo É a mesma coisa Eu já vivi isso E o que Raquel Da mesma história Se repetir De tempo em tempo A mesma coisa A mesma guerra Até o dia Que eu acordei Revoltada com o inferno E falei Diabo Chega Dessa vez Muito fraco Para quem está decidido Dessa vez Olha o que a Bíblia diz Para quem vai expandir Para quem vai avançar Para quem vai crescer Segunda coisa Segunda não Terceira Olha o que a Bíblia diz Esse pois Se pôs No meio Daquele pedaço De terra Ao contrário de Ezequiel 37 O Espírito Santo Sempre me lembra Esse texto Sabe o que a Bíblia diz? Ezequiel diz assim Veio sobre mim A mão do Senhor E ele Lhe pôs No meio De um vale Raquel eu não entendi Para isso que eu estou aqui Para te explicar A visão de Ezequiel 37 Se tratava Da forma Deus está dizendo Para Ezequiel Ezequiel Essa é a maneira Que está Toda a casa de Israel Ossos Secos Deus estava falando Da vida espiritual Do povo O povo andava Inconstante Ora adoravam a Deus Ora adoravam a Baal Ora oferecia sacrifício Ora estava Adorando capritos Deuses de ouro Então Deus Conduz o povo Ao exílio Para que Raquel? Para matá-lo? Para destruí-los? Não Para trazer o povo De volta ao propósito Catuca quem está Do teu lado Fala para ele Fica ligado Porque Deus sabe Como te trazer Para perto de novo Aleluia Deus sabe Como te fazer Acordar de madrugada De novo Sabe Deus sabe Como te fazer Voltar naqueles Propósitos doidos De jejum Que tu fazia De 21 42 52 É Deus sabe Tem alguns crentes Aqui que Deus está dizendo Eu estou com saudade deles Raquel É saudade Não é nada demais Lembra o pastor? É saudade Saudade do tempo da comunhão Saudade do tempo de qualidade Isso aqui tem nos roubados de Deus E se a gente não vigiar Acaba com tudo O que é que você faz Jaquel? Eu? Eu falo Antes de tudo Deus Antes de tudo Deus E lá em casa A gente tem uma regra Antes de qualquer coisa Deus Olha o que a Bíblia diz Que Deus conduziu o povo ao exílio Para chamar a atenção deles Para um posicionamento espiritual Aí o Senhor me disse Raquel Quando se trata de um posicionamento espiritual A minha mão te põe Agora quando se trata de um posicionamento na terra É você que se põe Eu vou repetir Porque tem crente fingindo que não entendeu Deus está dizendo Quando se trata de um posicionamento espiritual A minha mão te põe Agora quando se trata de um posicionamento na terra Aponta para quem está do teu lado Falei contigo É você Que se põe Ei mãe Deus não vai tomar atitude com esse filho É você que tem que tomar Ei pai Deus não vai se posicionar com esse filho É você que tem que tomar Ei esposa Deus não vai fazer nada Não vai não É você que tem que se posicionar Ei marido Deus não vai fazer nessa casa O que é para você fazer Ei homem Ei jovem Ei mulher Deus está dizendo Ei Eu te trouxe aqui Para se lembrar Quem você era em mim E não só apenas isso Para que você tome um posicionamento Na terra Fala para quem está do teu lado educadamente Deus não vai fazer O que é para você fazer Isso Este pois Se pôs no meio daquele pedaço De terra Aí a Bíblia diz assim E o defendeu Toda vez que eu leio isso aqui O senhor me diz Raquel Essa defesa aqui Não foi em ataque Foi verbal Você já defendeu alguém Que você amava muito Alguém começou a falar mal E você por conhecer o caráter Dessa pessoa disse Não é bem assim não Já Já Alguns até alteram a voz Alguns ficam até estressados Aleluia E quando se trata De grupo da família Manda até um áudio De sete minutos Glória a Deus Não é bem assim não Oh glória Graças a Deus Aqui não tem isso não Só na minha família Aleluia Defender Quando eu leio isso aqui O Espírito Santo me diz Raquel Ele se posicionou no meio Mas também defendeu Verbalmente Toda vez que eu leio Eu me lembro da minha infância Eu sou a caçula De quatro irmãos Minha mãe tem cinco filhos E o meu irmão Pastor Eliel Ele sempre foi um camarada Muito passivo Tranquilo Calmo Pensa Tranquilo E quando criança Nós estudávamos na mesma escola Toda vez Na hora do recreio Na hora do intervalo Vinha Eliel Com a boca aberta Chorando Raquel Eu sou a caçula Vale me lembrar isso Fulano me bateu Ciclano me empurrou Da escada Ciclano puxou a cadeira E eu caí Eu já ia pra escola Irmão Com que chute Vocês usaram que chute? Aqui tinha que chute? Tinha Pode falar que usou Tá Não fique escondendo a idade não Aleluia Eu já ia com que chute Amarrado na canela Pra não soltar Eu já ia com short Embaixo da saia Aleluia Caso tivesse um tumulto Eu não passava vergonha E eu já ia com uma blusa Debaixo da blusa da escola Que se rasgasse a blusa da escola Jesus Fala pra quem ainda luta lá Tu tem um filho assim? Fala Fica tranquilo Vai ser profeta Não Que nem é possível Rapaz Raquel tu gostava de todo mundo? Não Eu só não gostava de injustiça Eu já tinha uma unção de Davi Aleluia Guerreira Débora Coisa lenda Coisa séria E eu me lembro que meu irmão Toda vez eu dizia Ele Só me fala Só me fala quem foi Por fim o povo já tinha medo Raquel tu batia Não batia Eu me defendia Aleluia Eu me lembro uma vez que Toda vez que eu leio esse texto Eu me lembro dessa cena Ele chegou chorando Muito Porque além de roubar o lanche dele O garoto derrubou ele na escada Rapaz Me deu logo um teto preto Eu não vi mais nada Eu me lembro que eu falei Quem é o menino? Ele disse É aquele ali Quando eu olhei Falei Ih Jesus É Golias Menino maior do que eu Qualquer um naquele lugar Era maior do que eu Até hoje Mas eu me lembro que eu virei para o menino Bati nas costas dele Falei Lá fora a gente conversa Rapaz Eu não sei porque eu falei aquilo Não estava bem não Porque quando chegou lá fora Que acabou a aula Fizeram aquela rodinha E aquele coralzinho Do inimigo Briga 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 Eu me lembro E um dia desse eu cheguei Numa igreja para pregar E o pastor que me antecedeu Disse assim Irmão Está aqui essa mulher de Deus Mas isso quando estudava Era brabo Irmão Isso quase me matou uma vez Falei Deus é fiel Pelo menos prestou E está crente hoje É um homem de Deus Aleluia E eu me lembro que naquela rodinha Eu cheguei para o menino E falei Olha só Eu só vou te falar uma coisa Rapaz É Deus mesmo Tu nunca mais vai brigar Com meu irmão Tu nunca mais vai empurrar Ele da escada Está me ouvindo? E agora eu estou olhando para baixo Tipo assim Tadinha Rapaz Rapaz Mas eu não sei não Mas eu acho que Deus pegou As palavras que eu falei E eu lembro que eu falava para ele Olha só Presta atenção Tu nunca mais vai roubar A lanche dele Meu para-pastor Um homem de Deus Que já dorme no Senhor E ele estava lá Com meu para-ladrão Rapaz Era uma com o inferno Pensa Era todo dia Era a mesma coisa De segunda a sexta A gente só tinha folga Sábado e domingo O Eliel só não chorava Sábado e domingo O restante era choro Mas naquele dia Eu estava revoltada Falei Nunca mais Presta atenção E o menino olhando para a minha cara Tu não vai empurrar Tu não vai xingar meu pai Tu não vai pegar lanche Quando ele passar Tu vai atravessar Para outra rua Está me ouvindo? E o garoto Rapaz Eu não sei o que aconteceu Mas depois daquele dia Nunca mais o garoto Implicou com o meu irmão Ah Tu não está no culto não Toda vez que eu leio isso aqui E a Bíblia diz assim Ele se pôs no meio E o defendeu O Senhor me diz Raquel Ele foi para o meio Antes de agir Virou para os filhos de Deus E disse Deixa eu só dizer um recado para vocês Nunca mais vocês vão roubar a nossa colheita Nunca mais nós vamos nos sentir amedrontados Nunca mais Olha para quem está do teu lado E fala para ele Tem um nunca mais de Deus Para quem se posiciona Nunca mais Feriu os filhos de Deus Olha o que a Bíblia diz Primeiro ele vai para o meio Fala posicionamento Depois ele defende Primeiro ele vai para o meio Fala posicionamento Depois ele defende Depois ele Fala postura De valente Aí a Bíblia diz assim Ele se pôs no meio Defendeu Feriu os filhos de Deus Fala comigo Ataque Reação Afronta Aí o final do texto O final do versículo diz assim E Deus Operou um grande Livramento Por que que a Bíblia não diz Que Deus livrou Assim que os inimigos chegaram Porque Deus nunca vai fazer Aquilo que é para Raquel Você Fazer Deus não age Deus reage A nossa postura Como é que é Raquel? É A Bíblia ela é movida Para o reação Ação E reação Olha o que a Bíblia diz Pedi Buscai Buscai Batei Fala para quem está do teu lado Primeiro é contigo Depois é com Deus A gente tem que parar com essa mania De achar que Deus vai fazer Tudo por nós Raquel ele não faz Não, não Ele é poderoso para fazer Tudo Só que não vai fazer Aquilo que é para Eu E você Fazermos Quem está me entendendo Diga amém Se pôs no meio Feriu os filhos teus Perdão Defendeu Feriu os filhos teus E Deus Operou Um grande Livramento Eu não sei qual é o nome do teu campo de lentilha Mas eu sei o nome do teu Deus A Bíblia diz que ele é Jeová de Sidiquenu Justiça nossa A Bíblia diz que ele é o Jeová Rafa O Deus que Sara A Bíblia diz que ele é Shalom Oh aleluia Oh aleluia Ele é o príncipe da paz Eu não sei qual é a área Da tua vida Que você precisa se posicionar hoje Eu só sei que eu não saí de casa Para passear João Pessoa Eu vim ser boca de Deus Para tua vida essa noite Para te dizer que é noite de posicionamento Para quem vai expandir Para quem vai avançar Para quem vai além das fronteiras Precisa entender Que nada vai funcionar Enquanto eu não me posicionar Tem alguém entendendo? Diga amém Amém Fica de pé comigo aí no teu lugar Você acredita em ato profético? Amém Oi? Amém Acredita mesmo? Amém Então pega tua Bíblia aí Pega tua espada aí Pega tua Bíblia aí Pega tua Bíblia aí Pega tua Bíblia aí Oh aleluia Nós vamos orar agora Você vai fazer um ato profético aí agora Eu não sei o nome do teu campo de lentilha Mas você sabe Eu não sei aquilo que você precisa defender Mas você sabe Eu não sei qual é a área da tua vida Que você precisa tomar um posicionamento hoje Mas você sabe Eu não sei se são as suas emoções Eu não sei se é familiar Eu não sei se são os relacionamentos Eu não sei se é a vida financeira Eu não sei se é a vida espiritual Eu não sei se é o ministério Eu não sei Eu só sei Que o mesmo Deus que desceu Para defender Samai Ele está aqui essa noite E eu não falo para te animar Eu só digo porque eu já senti a presença dele aqui Eu te convido a pegar a tua espada aí agora Eu vou citar o versículo que diz Se pôs Se pôs no meio daquele pedaço de terra Você vai dar um passo Nem que seja mínimo Nem que seja uma gota Nem que seja para a direita Nem que seja para a esquerda Se você está na ponta é melhor Mas se você está no meio Pelo menos inclina o teu corpo Mas mostra para Deus que você está envolvido Quem está me entendendo diga amém Levanta a tua espada aí Levanta a tua espada aí Oh, aleluia Enquanto o louvor ministra uma canção Você vai orar Eu não sei o que você vai falar Mas eu quero que você mande um recado Para o reino do Espírito agora Porque os céus estão abertos sobre nós E eu aprendi que quando os céus estão abertos Palavras viram decretos Vira para Satanás e diga Na minha família nunca mais No meu casamento nunca mais Nas minhas emoções nunca mais Nos meus projetos nunca mais Nos meus sonhos nunca mais Até ontem Até ano passado Até 2020 Até 2019 Foi a mesma coisa Foram situações repetidas Só que esse é o meu ano da expansão Esse ano Ninguém Nem inferno Nem palavra maldita Nem filisteu Vai me impedir de expandir De avançar E de viver aquilo que o céu tem pra mim Tem alguém entendendo isso aqui? Tem? Levanta tua espada aí Levanta tua espada aí E se pôs Se pôs No meio Daquele pedaço De terra Dá um passo aí agora Levanta tua espada E comece a falar aí agora No reino do Espírito Comece a liberar palavras No reino do Espírito Comece a liberar palavras Diga pra Satanás Na minha casa não Nos meus sonhos não Nos meus projetos não Na minha saúde não Abra tua boca Abra tua boca Abra tua boca Isso, isso Enche esse lugar com a oração Vai Enche esse lugar com a oração Tchau